Fala galera! Quebrando a quarta parede! Pra conferir junto com você uma nova seleção de imagens épicas das câmeras de segurança, vamos lá! Você provavelmente também tem um amigo assim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com ele. Dormir bem na hora da aula não é a melhor coisa que pode acontecer com você na escola. Pior que isso, é só adormecer e ser vítima de brincadeiras dos colegas. Já este cara teve sorte com os colegas de classe. Quando você arrasta um amigo pra uma festa e ele não quer ir. Pode ser que o conhecimento de física não seja exatamente o que leva uma mulher a namorar um homem. Mas nunca será demais. Quando a honra e a dignidade se deram. E a dignidade caem junto com a bicicleta. Deixe um like se este vídeo retrata perfeitamente como você gira no turbilhão louco da vida. Ou, de repente, hoje, você é esse cara aqui. Você já ouviu falar dos sistemas que acendem as luzes de casa com o barulho de palmas? Parece que eles precisam de alguns ajustes. Quando esse cara era criança e pediu ao Papai Noel pra se tornar Homem-Aranha, ele dificilmente quis dizer isso. Poucas pessoas podem unir um grupo como um cachorro alabai correndo na direção dele a toda velocidade. Quando você mancha sua reputação logo no primeiro dia de trabalho. Esse cara provavelmente é só um cachorro alabai correndo na direção dele. Eu não sonhava em se tornar um arquiteto, mas algo deu errado. E agora parece que sabemos o que foi. Todos sabemos que em alguns minutos, ele quem estará gritando de horror. Quando você está na sua carroça e vê sua ex com um carro novo. Esses caras decidiram não economizar em carros antigos, mas economizaram nas vagas de estacionamento. Uma ideia meio ruim, né? É preciso muito dinheiro pra comprar um iate. Mas que pena que esse dinheiro não pode comprar habilidades de estacionamento. Se você tem alguma ideia de como esse bloco de granito conseguiu ganhar inteligência e tentar escapar, escreva nos comentários. Façam suas apostas. Quanto tempo levará pra ela perceber o que aconteceu? Todo mundo tem vontade de fazer isso no meio do trabalho de vez em quando. Ou isso aqui. Top 10 das ideias mais infelizes. Despejar cimento numa rua em um local movimentado. Quem vai dizer pra eles que as placas de aviso devem ser colocadas em todo o perímetro da obra? Ajude a responder a uma pergunta simples. Ele está sendo guinchado ou guiado? Se você está pensando em adquirir um cão, aconselhamos que o ensine esse comando. Só tem uma explicação pra esse vídeo. Pelo visto, este cara tem visão noturna, tipo um gato. E é igualmente inabalável. Não assista aos nossos vídeos enquanto caminha ou você acabará como esse cara. Somente ninjas de verdade são capazes de corrigir seu erro de maneira tão bela. Como se tudo tivesse sido planejado. E até a próxima. Dá vontade de mostrar este vídeo para todos que dizem que a jardinagem acalma. Menos 100 pontos nas habilidades sociais desse menino. E também desse cara daqui a algumas horas. A Verônica de Riverdale tem uma ótima frase para esta ocasião. Na disputa pelo pior começo de dia, esse cara com certeza ficaria em primeiro lugar. E no torneio, pela melhor saída de uma situação difícil, também. Ah não, temos um concorrente nas duas categorias aqui. Música 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 Você acha que as pessoas não jogam golfe no campo? Pois lá existem condições perfeitas para ele. Música A NBA deveria ficar de olho nesse cara, mas primeiro é preciso aumentar o orçamento para bolas de basquete. Música Acho que sabemos quem está por trás disso. Música Será que este pássaro assistiu Harry Potter recentemente e sonhava em fazer isso? Com uma combinação azarada de circunstâncias, qualquer um pode acabar em uma briga. Mas nem todo mundo tem um cachorro super-herói que vai salvar a situação na hora certa. E isso é tudo por hoje galera, é hora de voltar aos afazeres, não se esqueça de curtir se você se divertiu muito, escreva aí nos comentários qual o vídeo mais ficou aí na sua cabeça e não perca o próximo episódio. Até a próxima, valeu, tchau, fui! Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada! Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que valem definitivamente a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer a sua pipoca e divirta-se! Música 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 Legenda Adriana Zanotto